falou o que uma energia incrível muito boa demais uma luz que a gente sente ainda mais eu trabalho com corpos e com mente então dá pra sentir quando a gente toca na pessoa e foi o que eu senti por isso que você merece tudo que você tem essa luz incrível que você tem e que você nunca perca sua essência e não vai ser esse amor que você é eu sou eu prometo ao invés de mudar melhorar cada vez mais sem sempre viu beijo minha gata eu fico perturbando eles aqui na cozinha beijo não vou a filha da é a filha que pássaro a filha de gente que faz a única que a filha dela eu não faço já sou eu acho que eu fico Música Música Você veio trabalhar só por causa de quem? Por causa de você, do Lucas de Maranço E tu estava onde, minha diva? Eu sou doméstica, aí eu pedi com a minha patroa 3, 4 dias Pra mim vir trabalhar aqui nos banheiros esperando você Eu não te dei um cheiro não Deu muito, deu outro cheiro Ah, eu dei vários cheiros Eu vou servir que eu parava e falava com todo mundo lá E vou te dar outro cheiro agora Deus te abençoe E até a próxima, até breve Cheiro gostoso Gente, a Fabiana é uma das Pela honra e glória do Senhor Milhares de seguidores que eu encontrei aqui Essa transformação única Avançadora, transformadora Curadora E ela chegou, Lucas, pode me dar uma pele bonita Eu disse, meu amor E pediu tanto pele bonita, eu acho que sobrou um ainda Fabiana, quase sete da manhã Ela veio pedir uma foto e me viu um pele bonita Use, é um tratamento de manhã e de noite Linda, te amo Profissionalmente, mais inteligente Aqui que você soa mais saudável Eu prometi com doenças Que é o que eu tenho agora Doenças, autoimunes, alergias, câncer Qualquer tipo de doença que eu pedi que ela vai embora da sua vida agora Eu prometi com você que eu tenho em paz Eu prometi com o perdão a vida no teu coração Eu prometi com a humildade a vida no teu caráter Eu prometi com que tudo que você fizer vai dar certo Eu prometi com você índio, leal, verdadeiro Eu prometi com que as pessoas confiem em você Eu prometi com que as pessoas vão, chegam a você E as pessoas, não tem nada, se afastam de você Eu prometi com a casa Eu prometi com a casa de raiz VamosWork So כל Zusu a Juzona se apaixonou pelo Ramon gostou dele pegava a Juzona boa hora Ramon é o final de tarde Ramon é o final da tarde a Juzona quer pegar porque quer pegar o Ramon ela se apaixonou pelo Ramon ela tá o que Ramon ela tá esfregando o Juzona e o método sim Juzona tem que amar ao próximo você mulher quando o próximo quiser que doidista vocês não foram transformados não Juzona a mulher e a mentoria a mentoria ficou na mente vou botar você no isso vamos embora botar em prática isso aqui você não tava não você não tava não foi muita informação não foi minha fila foi muita informação não pega só o que a gente tem filtra e manda só o que a gente tem olha a hora Juzona não foi nem tomar banho todo enrolado gente quatro dias valeu meu pai do céu quer zoom quatro dias seguidos eu tô só pela misericórdia tô rouco uai tô rouco 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 tô feliz tô renovado tô curado de muitas crenças vão mudar muitas crenças só vai sentar na minha mesa quem tiver junto com os mesmos propostos que eu liberei perdão liberei o orgulho o rancor nada disso faz parte mais de mim tô livre pra voar e chegar exatamente onde Deus planejou pra minha vida nunca desiste dos seus sonhos eu amo vocês e amanhã a gente conversa mais agora eu vou descansar que amanhã eu vou passar até todo em molho mas você sendo vocês agora vocês tomavam banho ou iam dormir olha a hora eu tô só olha eu juro a vocês cansaço físico mental esgotado 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 sabe quando a pessoa vai moendo você assim sabe limpando tirando toda a sujeira tirando toda tudo de ruim que não lhe pertencia mas que tava em você sabe todas as crenças todas as limitações toda a baixa autoestima toda mentira todo o trauma todo o sentimento de vingança tudo aí me moíram me moíram me moíram o Paulo me moiu todo e eu tô só raviola vou descansar é amanhã o novo Lucas acordado dorminho e amanhã aparece aqui bem tardão acho que eu vou tomar banho vou tomar banho dá uma limpeza assim minha energia vou tomar banho depois vou dormir capotar e amanhã acorda aqui cheio de saúde